Alô, Morrinho! Atenção, Morrinho! É isso mesmo, dia 13, dia 13 de março, próximo domingo, na praça do Centro Comercial do Morrinhos, vai ter a caravana do Rodrigão da Parada. A gravação do programa Rodrigão da Parada e sua gente pra TV Guarujá. Olha, gente, TV Guarujá com a parceria com a GuaruTV. É isso mesmo, um grande abraço ao meu amigo Rodrigo, é ele. Olha, a gente vai ter mais de 15 bandas de forró, entre eles, várias duplas, sertaneja também, a partir das 14 horas, na praça do Centro Comercial do Morrinhos. Conto com sua presença, leve a família, leve os amigos, convide as crianças também, que vai ter brinquedos para as crianças lá também. É nesse domingo, no Centro Comercial do Morrinhos, a partir das 14 horas, gravação do programa Rodrigão da Parada e sua gente. Quero ver você lá, viu? É ele!